Cara, o cachorro tá aprontando todos, é só começar a gravar o vídeo e o cachorro começa a aprontar Link, vem aqui, vem Vem aqui, vem aqui É impressionante, velho Se você é fotógrafo, com certeza você já ouviu várias desculpas esfarrapadas dos clientes pra não te contratar Desculpas como, tô só pesquisando preço ou vou ver uma data e depois te retorno E até mesmo a mais famosa delas, vou falar com meu noivo e depois te dou um retorno É impressionante, velho E o seguinte, depois de você assistir esse vídeo, você vai aprender a gerar interesse pra essas pessoas que estão te pedindo orçamento E vai conseguir minimizar ao máximo essas desculpas esfarrapadas Se você não me conhece, eu sou o Bruno Oliveira, sou fotógrafo Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever Também ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado o link pro nosso grupo secreto do Telegram Lá tem conteúdo exclusivo sobre fotografia Bom, vamos supor que você tá começando na carreira de fotografia ou você já começou, mas tá querendo pegar mais trabalhos Pra você conseguir mais trabalhos, você tem que ter mais pedidos de orçamento É uma matemática simples, por exemplo Se a cada 10 pessoas que te pedem orçamento, uma fecha e você quer dobrar esse valor Você tem que ter pelo menos 20 pedidos de orçamento pra você conseguir fechar 2 contratos Só que um erro bem comum que eu vejo a galera cometer é dificultar esse pedido de orçamento É impressionante, velho Vamos lá Eu vejo muitos fotógrafos que não tem a cidade de onde ele é no Instagram Eu vou falar aqui mais sobre o Instagram Porque hoje é a principal ferramenta de captação de clientes Então os fotógrafos não colocam a cidade de onde eles são Muitas vezes eles colocam somente o número de telefone lá Então o cliente tem que anotar o número de telefone Tem que decorar, salvar o seu contato pra te chamar no WhatsApp Ou tem gente que coloca somente o e-mail pra pessoa te passar o e-mail Você sabe lá quando vai ver esse e-mail pra poder responder Então hoje as coisas são muito imediatas, são muito rápidas A pessoa quer te enviar um pedido de orçamento e ela quer receber na hora Então o que eu vejo que funciona mais é você colocar o seu link do WhatsApp Você vai no Google e digita lá Criar link pro WhatsApp Vai ter vários sites lá, você coloca seu número e tal E vai gerar um link com a mensagem automática Depois que você pegar esse link, você vai entrar no site bit.ly Esse site é um encurtador de link Então você vai colocar o link grandão lá Você vai encurtar e vai pegar esse link curto e colocar no site do seu Instagram Aí é só o cliente clicar que ele vai direto pro seu WhatsApp Então isso facilita o pedido de orçamento E eu também não aconselho mandar orçamento via direct do Instagram Parece muito informal Então no WhatsApp ali não é tão formal quanto o e-mail Também não é tão informal quanto uma rede social igual o Instagram E quando a pessoa entra em contato com você no WhatsApp Pra te fazer um pedido de orçamento A primeira coisa que você faz é mandar um PDF pra ele com 200 páginas Dizendo quem é você, de onde você é, quais são os seus sonhos Há quanto tempo você fotografa Cara, o cliente tá pouco se lixando pra essas informações Isso aí são coisas que você aprendeu com alguns gurus aí de fotografia Mas que não servem pra nada Eu acho que nem eles mesmo acreditam que isso funciona Na prática, na prática mesmo O cliente vai abrir seu PDF e vai rolar até ver o preço Ele não vai ler de onde você é Quais são os seus objetivos Se você ama fotografia Cara, isso tudo é enrolação que não serve de nada Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo Pra você que ou não tem clientes Ou tem poucos clientes que tá com a agenda aí vazia E quer conseguir mais Eu não tô fazendo esse vídeo pra fotógrafos famosos Que cobram 50 mil, 100 mil reais pra fazer um casamento Porque se você é um fotógrafo desse Você não deveria estar assistindo esse vídeo Voltando aqui pro envio do PDF Essa não é a hora de você mandar um PDF pro seu cliente Primeiro você vai ter que entender O que é que ele precisa pra depois passar um orçamento Vamos lá, o cliente entrou em contato com você Pra te pedir um orçamento Ele vai querer saber logo qual é o preço e tal Mas você vai falar Eu preciso primeiro te fazer algumas perguntas Preciso entender o que é que você precisa Pra eu te passar um orçamento De acordo com a sua necessidade Um orçamento personalizado Não que pra cada pessoa você faça um valor diferente Mas você vai conseguir conduzir melhor essa conversa E indicar o pacote mais adequado pra aquela pessoa Então primeiro você vai ajudar a pessoa A entender o que é que ela quer Porque muitas vezes nem ela sabe o que é que ela quer É impressionante, velho Ela quer umas fotos bonitas Mas ela não sabe sobre look Não sabe sobre maquiagem, locação, horário Então você vai esclarecer tudo isso pra ela E você vai falar sem querer vender nada Essa não é a hora de vender Bacana também é você enviar fotos pra pessoa Fotos de trabalho seu Por exemplo, a pessoa quer fazer ensaio na praia E você manda várias fotos suas feitas na praia Mas não precisa falar Ah, imagine você nessa praia fazendo fotos no pôr do sol Imagine a gente lá clicando e tal e tal Cara, cliente não é bobo Ele vai perceber que você tá querendo empurrar pra ele Tá querendo vender pra ele E quando você quer vender algo pra pessoa Ela já fica com o pé atrás Então quando você mandar as fotos pra ela Automaticamente ela já vai associar isso ao ensaio dela Cliente não é bobo Você não tá tratando com uma pessoa de 5 anos de idade Só recapitulando aqui, tá? A pessoa entrou em contato com você Você não mandou logo de cara o PDF Você conversou com ela Entendeu a necessidade dela Tirou todas as dúvidas Mandou fotos de trabalho seus Se a pessoa entrou em contato com você É porque ela já gostou do seu trabalho, tá? Então você mandar essas fotos É mais pra reforçar a sua autoridade Mais pra reforçar o seu trabalho E se até agora essa pessoa não te perguntou sobre valores Essa é a hora de você falar sobre os seus pacotes disponíveis Vamos lá Quando eu comecei na fotografia Eu pensava que o PDF A estrutura do PDF A beleza do PDF Era o principal pra fazer a pessoa fechar comigo E toda semana eu modificava o meu PDF Achando que era isso que fazia as pessoas fecharem comigo e tal Mas não tem nada a ver Não é o PDF que faz a pessoa fechar com você ou não Eu já mandei orçamento via mensagens no WhatsApp Já mandei orçamento via áudio no WhatsApp E orçamento via áudio converte bastante Já mandei orçamento em formato de vídeo E já mandei orçamento em formato de PDF Que é o mais comum Então essa é a hora de você mandar o seu PDF Ou seu áudio Explicando cada um dos seus pacotes Quais os benefícios Eu já tenho um vídeo aqui no canal Ensinando como fazer um PDF e tal Até disponibilizei um arquivo pra você editar É só procurar aqui no canal o que você acha Depois que você explicar tudo direitinho Sobre valores e quantidade de fotos Aí você vai perguntar se ficou ainda alguma dúvida Que você possa esclarecer Se a pessoa disser que não ficou nenhuma dúvida Você vai perguntar pra ela qual pacote de fotografia ela mais gostou Ah, gostei mais da segunda opção Show de bola E qual forma de pagamento fica melhor pra você? Cartão, boleto A gente pode parcelar esse valor em até 6 vezes Sei lá Ou em até 10 vezes Dependendo do valor E veja que você não tá sendo chato Você não tá querendo empurrar uma venda Você tá fazendo perguntas pra aquela pessoa Interessante também você perguntar qual a data que ela quer fazer esse ensaio E quando ela disser Ah, eu quero data tal Você vai dizer o seguinte Ah, eu vou ver aqui na minha agenda Se eu tenho essa data disponível Veja só Você não tá mentindo Você vai ver na sua agenda Se tem a data realmente disponível E eu aconselho que realmente você veja, tá? Pra não colocar duas pessoas no mesmo dia E acabar se complicando futuramente Mas isso mostra que você não é uma pessoa tão disponível assim, tá? Se a pessoa disser Ah, eu quero semana que vem Tu, beleza Ela, não, não Próximo mês Tu, beleza também Não, não Final do ano Ah, show de bola Cara, então você tem todas as datas disponíveis Aí vai ficar mais difícil da pessoa fechar com você Mais uma vez Não é pra você mentir É só pra você verificar Se tem realmente a data disponível Mas se a pessoa falar Ah, eu preciso confirmar com o meu esposo Com a minha esposa Você vai dizer Ok, eu posso entrar em contato com você amanhã Que é o tempo que você fala com sua esposa Com seu esposo E você me dá um retorno E caso a gente não venha a fechar Eu libero essa data pra outra pessoa Então ela já vai ficar com aquele receio De perder aquela data E já vai facilitar o processo de fechamento desse trabalho Ah, Bruno Mas toda conversa de pedido de orçamento Vai funcionar dessa forma? Cara, na prática não Mas as que você conseguir conduzir dessa maneira É muito provável que você feche o contrato Muitas pessoas vão entrar em contato com você Somente pra saber os preços Muitos concorrentes vão entrar em contato Só pra fazer pesquisa de mercado E tem umas pessoas que são chatas mesmo Que só quer saber o valor e tal E depois vão embora Mas é você que tem que conduzir essa conversa Você que tem que conduzir essa negociação Você tem que realmente induzir o cliente a fechar com você Ah, Bruno, mas induzir o cliente a fechar comigo Isso não é muito pesado? Isso não é errado? Cara, isso é errado se você não confiar no seu trabalho Se o seu trabalho for muito ruim E você achar que o seu concorrente faz melhor Então realmente você tá induzindo a pessoa ao erro Mas agora, se você confia na sua fotografia Se você tem certeza que você vai dar o seu melhor E vai fazer melhor que o seu concorrente Cara, você tá induzindo a pessoa a fazer o certo, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like e comenta aqui embaixo Tamo junto e até o próximo vídeo Vem aqui, vem participar do vídeo Vem Vem participar aqui do pós-crédito Olha como ele tá de gravata Gravatinha Foi pro casamento Foi fotografar o casamento Tá de gravata Dá um oi ali pro pessoal E aí, galera? Seus cabeção Tu me mordeu Quase me mordeu no vídeo passado, né? Não foi, bicho feio? Ele não gosta disso aqui não Doidinho Doidinho Doidinho